Ops, que isso mano, qual é a noz, caraca velho, jogou o carro Salve rapaziada, bora pra mais um vídeo, hoje o pau vai quebrar mano, o grande prêmio da Áustria começando, corrida principal, a sprint deu ruim demais mano, meu pedal deu um BO aqui, não conseguimos ir bem, finalizamos em 17º, mas na corrida principal classificamos em 6º e agora o pau vai quebrar mano, então confia, vamos nessa GP da Áustria começando agora mano, vamos pro flight, vamos pra corrida Oh, que isso cara, oh qual é Pérez, jogou o carro pra cima velho Ok, o começo foi bom, vamos tentar seguir em frente Beleza Jeff, beleza, deixa eu quento aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá faltando velocidade hein Ai, nossa, caraca Ai, calma ai Pérez, caraca mano, tá me enxergando não Pérez, tá me enxergando não cara Pérez, pô, mas é a segunda vez que o Pérez não deixa espaço em nada velho Fique atento a saída de frente quando estiver no vácuo do carro da frente, ele vai soltar ar sujo, isso vai afetar nossos pneus Beleza Jeff, beleza, beleza Caramba, o Pérez não tá me enxergando velho Cara, nosso carro tá muito lento de reta Beleza Beleza Pô, nossos caras tão uma carroça na reta mano, carroça Que carroça Beleza 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 Na cola do Alonso, hein? E o Norris já foi embora, velho. Você é louco. Vamos embora, hein? Lá na frente vai ter briga. Confia, rapaziada. Confia. Vou deixar para passar o Alonso na segunda área de DRS. Ah, tomei. Ó, passei reto. Vou deixar para passar o Alonso na segunda área de DRS. Vou deixar para passar o Alonso na segunda área de DRS. Eze, acho que vai passar o Alonso na segunda área de DRS. E aí, já foi para passar o Alonso na segunda área de DRS. E aí, já foi para passar o Alonso na segunda área de DRS. Mano, o nosso carro está muito lento de reta, olha só, o DRS O piloto da Red Bull acabou de assumir a primeira posição A diferença com o carro da frente é de 2.2 segundos Vamos usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia Beleza, beleza Usando a bateria E olha o Leclerc brigando com o Norris, mano, olha o Leclerc brigando com o Norris É muito bom para nós chegar Se eu conseguir abrir asa, tá bom E você me sugere fazer o que, Jeff? Não tem como, Jeff, o pneu vai gastar mesmo, rapaziada Como eu estou sem a configuração do pedal aqui, eu estou travando um pouco mais de roda Como de costume, e aí vai gastar pneu mesmo, tem o que fazer Não vou conseguir remediar isso não Mas vamos embora, pelo menos está dando para a gente chegar É louco Ó, vamos poder abrir asa agora, hein, mano Confia Segura Enquanto eles brigam, a gente de cara por rap está indo embora Vamos poder abrir asa, hein, mano Confia, vamos poder abrir asa Oi, olha os dois brigando, olha os dois brigando Ainda não pude abrir asa Mas estou a menos de um segundo agora, hein E o Vestapen está brigando com o Tais de Fruta Agora sim vamos poder abrir asa, hein, mano Bom ritmo, você está se aproximando do carro à frente a um segundo por volta Beleza, Jeff, beleza Vamos poder abrir asa, hein Eu vou poupar um pouco para dar o pulo do gato nos dois, mano Nos dois E olha a briga lá na... Que isso, mano Que isso Travei tudo aqui A briga lá na liderança, cara Você é louco O Leclerc brigando E o Vestapen também Rapaz, eu buguei aqui, olha Ai, nossa Que isso O Tardor Distracionado ali Ó, vamos poder abrir asa É abrir asa Poupar bateria Para tentar dar o pulo do gato Bem-vindo a galera que chegou aí, mano Bem-vindos, rapaziada Sinta-se em casa aí Você está doido Desculpe não dar aquela atenção especial no chat aí Porque se eu parar para olhar o chat A gente quebra, não acerta Vambora Olha a briga Briga, garotas Ó, travou tudo Piloto na frente, Jeff Norris logo à frente Brigue pela posição A diferença é de menos de um segundo Ele está com pneus médios gastos Os pneus do carro adversário já rodaram oito voltas Achamos que ele tem mais uma parada O tempo na última volta foi de um, oito, zero ponto sete Você está se distanciando cerca de dois décimos por volta Beleza, Jeff, beleza Vambora, hein, rapaziada Vambora, vambora, vambora O bom que o líder está um pouquinho na frente só Estamos brigando, rapaziada Brigando pelo pod Para ganhar a corrida, eu acho, hein O líder está brigando Que é o Verstappen Vou para cima O piloto da Red Bull acabou de fazer uma ultrapassagem para assumir a liderança Beleza, Jeff Mas não quer saber do Verstappen, não, tá, Jeff Se concentra comigo aqui Beleza, Jeff Poder abrir algo de tudo, hein Meta comprida Agora a gente ficou bem para o resto da corrida Beleza, Jeff Beleza, Jeff, beleza É agora, hein, é agora Aproximadamente três décimos por volta em relação ao carro de trás A boca, Jeff Caramba, o Jeff não deixa eu correr Só fica falando, velho Cala a boca, Jeff Beleza, entendeu dessa vez Não para de falar um minuto Ó, estou com 100% de bateria agora, hein, mano Vou atacar agora, hein Eu vou atacar agora Vamos lá, hein, gente Vamos lá, o quê? Vamos lá, hein, mano Vamos lá, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bora para o estilo do Lewis, mano e agora ele não vai poder abrir asas, vai ser fácil para nós, ele não vai poder abrir asas, vai passar rápido e tentar colar na nuvem, vai poder abrir asas, já era para ele, samba! O! O que é isso mano?! Qual é no Lewis?! Caraca velho?! Jogou o carro, ô Lewis, que isso?! O que é isso, mano? Jogou o carro pra cima, velho! Pô, tá de sacanagem, Norris? Que isso, cara? Que perigo! Tem família não, Norris! Caraca, velho! Nossa! Informação do Pit Stop, Jeff. Só falta uma parada. Só uma parada nessa estratégia. Sua janela de Pit Stop abre em duas voltas. Duas voltas. Eu vou parar agora! Eu vou parar agora, mano! Confia! Ir pra box nesta volta, Jeff! Repita, você está pipocando. Não tô não, ô Corrubo! Dessa vez, não! Ir pro box nesta volta. Entendido. Parando nesta volta. Vixe, o Pit Stop seja bom, Jeff. Pelo amor de Deus, velho! Todas as corridas do Pit Stop é ruim, não? Todas? Tomara! O pneu já está no arano. Quem sabe a gente consegue encostar no Verstappen. O pneu já está gasto, ó. E agora? Box, 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 box! Pit Stop perfeito, equipe! Perfeito, equipe! Perfeito! Não pode ter nenhum erro, equipe! Nossa! Vamos embora, equipe! Cadê a equipe, velho? Não estavam nem prontos, velho! Meu Deus do céu! Vai, gente! Pelo amor de Deus, não erra, não! Ai, que delícia! 2.4! Bom demais, mano! Que beleza! Boa! Parada boa! Parada muito boa, mano! Confia! Parada muito boa, mano! Nossa! Meu Deus do céu! Que susto que eu quero no carro! Mas vamos embora, mano! Vamos poder abrir asas ainda para cima dessas Kicks, sabe aí, ó! Isso é louco! Ok, colega! Vamos tentar ganhar mais posições! Força! Eu estou definindo uma nova meta! Pisa fundo! Opa! Não é o carro para cima, não, Xingling! Ele está louco, mano! Sai da frente, hein, cara! Você já foi demitido, cara! Vai que filha o gato, hein, cara! Sai fora, mano! Sai fora, velho! Não, meu Deus! Não posso perder tempo! Não posso perder tempo, cara! Eu vou tentar baixar em relação ao Verstappen! Vamos torrar a bateria! Vamos embora! Vai dar bom, rapaziada! 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 Valeu, galera! Que mandou o presentinho humilde aí! Tamo junto! Vai fazer a brincadeira, hein, mano! Você está doido! Você está leste demais! Você está indo pra cima! Ó, começaram a parar, hein! Começaram a parar, hein! É agora! Puto gato! Jump the cat! É agora, gente! Confia, confia, confia! Vamos passar geral! Confia! Passamos o Verstappen, mano! Segura, rapaziada! Segura, mano! Que parada, velho! Você está doido? Deu bom demais, gente! Caraca, velho! Voltando na frente do corrupto Verstappen! Segura, gente! Caraca, hein! Deu bom demais, velho! Deu bom demais, velho! O Verstappen agora vai poder apriar do meu lado, aí lascou! Lewis está no pitch lane! Ele está nos boxes! Beleza, beleza! Três áreas do DRS ligadas, mano! Eu vou ver se está pra não passar! Olha o Russell, olha o Russell Vamos tentar passar o Russell, olha o Russell ali Olha o Russell ali, velho Segura, rapaziada Segura, mano Caraca A parada antecipada deu bom demais, mano Isso é louco Duas voltinhas, meu amigo, fez uma diferença danada Segura Nossa, mano, agora é só pegar o DRS do Russell Só pegar o DRS do Russell para me defender do Verstappen Confia Caraca Vamos poder abrir asa, hein Confia Como o carro da McLaren está rápido, hein, mano Mesmo com asa é difícil chegar mesmo Cai dentro, Russell Cai dentro Podemos brigar pela vitória, rapaziada Confia, mano E aí E aí É agora hein, é agora Cai dentro Russell Que isso mano, tava do lado velho, fechou tudo na sacanagem Condição do veículo Jeff, quebrou alguma coisa? Não entendi, repita a mensagem Condição do veículo Não responde nada, corrupto Pô velho, Colebron, você tá tirando hein, é sacanagem hein cara Fechou tudo, eu tava do lado mano Corrupto hein O Verstappen colou velho, o corrupto do Verstappen colou, ele é guloso Podia abrir água, ninguém confia Agora é tentar ir embora É complicado que é três áreas de resplas abriado né mano A Austria é louco por causa disso Tentar usar bateria mas Difícil Vamos ver se com bateria eu consigo evitar ultrapassagem Nossa, 50% já de bateria Vem tranquilo Vem tranquilo, Russell, vem tranquilo Por que minha mão aqui está dando Pra dormir, se você é louco Com a Kathleen Vem tranquilo Vem tranquilo Can uó Oi Patient Vem pane Vem Natal Por que minha mão aqui está запressagem Vemprechen Vem Vem Vou poder abrir asas de novo, parceiro. Vem tranquilo, Russell, vem tranquilo. Ok, colega, Russell à frente. O carro da frente tá segurando a gente, mas vai pra cima com tudo pra gente continuar com a nossa corrida. Força, vamos lá. Parabéns, você se arrebentou. Andou bem demais com essa meta. Valeu. Porra, caramba. A mão começou a doer do nada. E era o Hamilton que tá, pelo menos, aqui brigando com a gente, cara. Cadê o Hamilton? Cadê o Hamilton? O Hamilton? Cadê o Hamilton? O negócio é segurar eles, mano. Confia. Pelo menos o pneu está de boa. O pneu duro em si não gasta muito. Agora é a minha vez, Russell. Me troca, danado. O pneu duro em si não gasta muito. O pneu que liga é o Verstappen. O Verstappen é corrupto. Apesar que o Russell não jogou para fora da pista ali a ganha-forra, o Verstappen é mais chato. O Verstappen é corrupto. Amém. 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 Estamos conseguindo segurar, hein, rapaziada? Confia, mano. Confia. Não podemos errar. Amém. 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 Bem tranquilo. Amém. Amém. Respei o coleguinha Lança. Nós podemos abrir a ave e se defender. Ih, quebrou o Hamilton Quebrou o Lewis, hein Que zica que tá o Hamilton, hein, gente Caraca, o Hamilton tá quebrando toda hora, velho Meu Deus do céu Oh, que é isso, mano Oh, qual é, Marcel Caraca, mano Que isso, cara Caramba Vai ser assim, Marcel Tá louco, mano Que isso Caramba, mano O Leclerc tá fora Caraca, que grana, hein Pô, que é isso, mano O Russell tá de sacanade, velho Tá de sacanade comigo, hein, Russell Olha Ai Ai Caramba Nossa Caraca Meu Deus Segurei tudo pra não bater Caramba O que é isso? Olha, pegar vácuo de retardo da Atari também não dá, né? Que louco! Olha, eu fui desviado ainda, que beleza! Vamos embora, rapaziada! Última volta, mano! GG, rapaziada! GG nessa última volta aí, mano! Confia! GG, rapaziada! Vamos pra cima, mano! Só levar a criança pra casa! Vamos lá, rapaziada! Segura, mano! Dê nóis aí, cara! Dê nóis aí, mano! Segura! Segura, gente! Segura a nossa vitória aí, mano! Segura, rapaziada! Segura a nossa vitória aí, mano! Segura, velho! Bom trabalho no primeiro lugar! Corrida ganha! Que beleza, mano! Que beleza, rapaziada! Vamos entrar na prima contra o Verstappen por esse campeonato, hein, mano! Segura nóis aí, cara! Vamos com tudo! Caraca, mano, o Pit Stop foi fundamental, hein, rapaziada! O Pit Stop foi fundamental, mano! Pra gente chegar no Verstappen! Cê tá doido! Segura, mano! Segura, mano! É a certificação do campeonato aí, mano! 20 pontos, rapaziada! Baixamos pra 20 pontos do corrupto do Verstappen! Tamo na briga, velho! Tamo na briga, mano! Tchau, tchau! Tchau, tchau!